Aleluia! Pena seca, cobra vendedora! Glória a Deus! Urubu Ponga, campeão cruel! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E quem usa maquiagem? E quem faz tatuagem? E quem tá de sacanagem? Vai pro inferno! Vem minha na intimidade! Vai pro inferno! Para de... Esticar cabelo! Chapinha na aldeia! Mas o que eu vou fazer? Não precisa de chapinha! Para ele ficar lindo! Passou a linha de coco! Para o vidro! Esticar cabelo! Chapinha na aldeia! Mas o que eu vou fazer? Não precisa de chapinha! Para ele ficar lindo! Passou a linha de coco! Para o vidro! claro que... Gen excitado! Machina na aldeia! ... Mas foi pero não Inglória! Inclória! Inclória! Inglória! Inclória! Inclória! Tchau, tchau.